Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Eu sou a Mariana, nutricionista. Eu tenho como objetivo ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento com o seu corpo para que alcancem resultados efetivos no emagrecimento. E hoje o tema é É possível comer de tudo sem ganhar peso? E a cultura da dieta, ela move milhões, bilhões durante o ano. Então é importante para eles manter as pessoas presas nessa mentalidade de fazer dieta. E aí por mais que a gente não esteja fazendo dieta, a gente acaba pensando no alimento como caloria, como bom, como mal, como isso, como aquilo. Por mais que a gente não esteja, comece a reparar mais seus pensamentos em relação aos alimentos que você vai ver que nós temos esses julgamentos com os alimentos. Isso é uma desconstrução. A gente vai desconstruindo isso ao longo do tempo. A partir do momento que a gente vai se permitindo a entender mais quanto que isso está inserido ali no nosso subconsciente. E a indústria das dietas, do emagrecimento, eles move bilhões por causa da nossa insatisfação corporal. Por causa que nós não estamos satisfeitos com o nosso corpo. Eles implantam na nossa mente, como eu falei aqui, que o nosso corpo tem que ser perfeito. Que o braço tem a circunferência perfeita, as pernas também, a barriga tem que ser chapada. E tem todo esse contexto que eles acabam envolvendo a gente e fazendo com que a gente deseje mais isso. E a partir do momento que a gente deseja ter um corpo assim, a gente acaba entrando na crença de que a gente precisa começar a fazer tudo o que a gente precisa fazer para conseguir aquilo dali. E aí muitas pessoas acabam colocando as suas vidas em risco. Lamentavelmente, algumas perdem a sua vida por causa disso. A gente já tem casos aí, recente, em relação a isso. Então, são coisas que a gente precisa começar a se preocupar mesmo. Será que a gente precisa realmente estar tomando chá para emagrecer? Inibidores de apetite, assim, a torta e a direita sem estar sendo prescrito por um médico. Será que a gente precisa estar fazendo essa restrição toda alimentar para depois isso gerar um descontrole na alimentação? Naomi Wolf, acho que é assim, eu não sei muito ler em inglês, mas ela fala assim, fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada. Então, fica aí para quem entendeu entender que é uma forma até de controlar. Porque enquanto nós mulheres, né? Que somos aí, digamos assim, boa parte da população ali que acaba sendo afetada por isso. Enquanto nós estamos preocupados, preocupadas em relação ao nosso corpo, a gente não se preocupa com outras questões importantes para a nossa sociedade, né? Para nós mulheres mesmo. E a gente acaba sendo algo melhor da manipulação para fazer o que quiser. Enquanto nós estamos aqui só na nossa mente pensando qual dieta que a gente vai fazer, quantos quilos a gente tem que perder e a gente acaba se tornando aí, né? Acho que a frase é bem explicativa. Fugir disso é muito difícil, pois desde pequeno nós ligamos o peso à comida. E a gente começa a ligar isso. Nós estamos gastando nosso tempo e dinheiro com isso. E como que a gente sai disso? É começar a entender que isso realmente existe. O primeiro passo para a gente sair disso é começar a entender que isso existe e buscar até na nossa história mesmo, na minha história passada, na sua história passada, né? De anos aí atrás, o quanto isso te influenciou na sua alimentação. E começar a ver se isso realmente faz sentido para você. Dá para a gente ser saudável, ser feliz, ter o corpo que você quer, sem precisar de todas essas armadilhas que vem parecendo que, né? Vem aquelas armadilhas parecendo que é bonitinho, né? Ah, o dia tinha aqui, super saudável, né? Aí eles mostram vários estudos que fizeram, que às vezes não foram estudos feitos nem em humanos. São estudos feitos em ratos, em ambientes totalmente controlados, que a gente não sabe como que vai suceder isso no ser humano. E aí vem tudo embaladinho, mostra toda uma embalagem bonitinha, e a gente acaba comprando isso, né? Esse milagre, né? E a gente, o que a gente tem que fazer? Passar a buscar profissionais que pensam diferente disso. Passe buscar profissionais que pensam diferente disso, que pensam fora dessa caixinha, que não está ali para alimentar a indústria do emagrecimento, que não está para te fazer emagrecer, mas que está para te ajudar a ter uma alimentação mais saudável, que está para te ajudar a ter uma vida, um estilo de vida melhor. Busque profissionais assim. Onde as pessoas mais erram, né? Quando elas pensam que comer de tudo, quando tentam comer de tudo e não ganhar peso. Onde é que a gente mais vai errar? Justamente em pensar que é simplesmente, posso comer de tudo. As pessoas tendem a querer comer menor quantidade. Ah, eu posso comer de tudo, mas pouquinho. E aí pode também ser uma forma de controle na sua alimentação. Poxa, mas como que é isso? Não é a gente reduzir em quilocalorias, mas é a gente melhorar adequadamente a qualidade da nossa alimentação. Não quer dizer que eu vou comer de tudo e pouquinho, mas é começar a melhorar. O que é esse melhorar, Mari? Então, se você não tem, por exemplo, o hábito de consumir frutas, tenta duas vezes na semana, não precisa ser todos os dias, mas comprar frutas ali para pelo menos duas vezes durante a semana, três vezes. E assim você vai aumentando. Verduras da mesma forma. Tenta variar um pouquinho. Não há também aquela imposição, mas que você tente comer melhor, conforme as suas necessidades. Não que seja algo imposto. Poxa, eu tenho que comer verduras, três verduras, três tipos de verdura no meu prato todos os dias. Não, mas que você tente, né? Que seja diferente. Cada experiência vai ser diferente para cada uma. Se eu já tenho o hábito de consumir um tipo de verdura todos os dias na minha alimentação, então eu vou colocar mais uma. Vou colocar mais outra e vou diversificando. Cada um com o seu limite de dificuldade para vencer. Mas não existe uma regra que vai funcionar para todo mundo, que vai ser funcional para todo mundo. Se fosse assim, as dietas conseguiam vencer essa barreira aí. Todo mundo conseguiria emagrecer.